E aí teve uma outra campanha, essa é memorável, essa aí foi chata, mas assim, chato porque o bagulho era um desafio, era uma coisa doida mesmo, cantar um rap em turco, uma campanha do, na época foi a Copa do Mundo, agora não me lembro, acho que foi 2010 ou 2006, eu acho, estava uma campanha para o Luiz Fabiano na Nike, também cantando em turco também, fazendo rap em turco. Eu passei um dia no estúdio, e aí de repente tal, sei que eu fiquei um, passei umas horas ali com um maluco lá, um turco que me traduziu a letra, que me fez tipo, palavra por palavra, mano é difícil velho, palavra por palavra, pronúncia, tudo certinho, depois opa, vamos botar isso no rap, vamos, 4, 5 horas, 6 horas ali a fio aí no primeiro dia, aí no segundo dia também, do mesmo jeito ele estava lá e tal, igual vamos lá, vamos gravar parte por parte, Jack Stripador, vamos em partes agora, primeira rima, tá, não, ainda não, eu sei que nós ficamos aí também mais umas 6 horas ali gravando, mas pô, foi um puta desafio, foi prazeroso velho, turco, cantando em turco, exatamente, em turco cara, isso, em turco cara, aí é desafio né, de verdade, aí é muita treta cara, porque, ah nós fizemos velho, nós fizemos, qualquer palavra, tinha um turco, um, como fala, um tradutor, é o turco, o cara, tinha um turco falando, escrevendo pra você, falava turco né, tinha, a letra já estava escrita já, você tinha que pegar e, mano, fazer a pronúncia e você botar isso no rap, né, ainda eu tive o trabalho de botar ainda no rap ainda, porque não tinha levado ainda, né, então tivemos que pegar, traduzir a letra e tal, ó, é isso aí, tal, então vamos cantar desse jeito, mas o problema era maior, era a pronúncia, não tinha menor intimidade com turco, entendeu, uma coisa era você ler a letra depois, ler a letra e depois, opa, tem que musicar e botar isso no rap pra ficar no ritmo, aí, putz, chato, véi chato, véi só acredito quando estiver lá nossa, véi, que louco, mano, eu acho que a base foi inspirada no public enemy, no nosso fardo do public enemy louco, 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 Luiz Fabiano mesmo? hã? Luiz Fabiano, ele ouviu? deve ter ouvido, parabenizou você? não, 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 não chegou até mim, não, 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 dá licença também, porra, mano, esse aí deve ter sido desafio, foi desafio ao galo, acho que depois desse aí, o que vier, é lucro, tipo, acho que só japonês quer ser mais difícil, essa pegada aí, é, nunca tentei não, arigato, arigato, arigato sai, né, aí sai, né, velho, nossa, velho, que, nossa, mano, eu tô imaginando você pôr a voz nesse bafo, até encaixar, até você falar, mano, é isso, não, volta, tipo, mano, o trampo, o trampo, tentar encaixar a letra dentro da música ali, velho, não foi fácil não, quanto tempo você acha que demorou assim, você lembra? então, velho, foram pelo menos umas seis horas num dia pra pegar a pronúncia, tudo certo, tradução, como você vai cantar e tal, harmonizar com a base e tal, aí no dia seguinte foram pelo menos aí nada, nada, deu mais umas seis horas pra gravar parte por parte, frase por frase, tentar musicar e colocar dentro do rap também. Você teve que ler essa parada? Sim, exatamente, com o tradutor do lado aqui, ó, essa palavra aqui não é assim, não, essa não, ó, volta aí, volta aí, agora tá certo, vamos lá, segue, desse jeito, um desafio, mas foi prazeroso, foi da hora, o Chueck foi marcante, marcou esse comercial aí. Tchau, Tchau, Tchau,